E aí a grande pergunta é, você, Cross, como dirigente do Atlético de Madrid, você mantém ou tirou o Simeone? Diego Simeone. Porque, tipo assim, você tem que pensar, você vai manter a ideologia, o estilo de jogo, porque você não vai mudar o Simeone, ele vai jogar assim. Ou você quer mudar a ideologia, olha que é uma loucura que o Atlético de Madrid vive agora, velho. Cara, isso me lembra, e vocês vão estar bem habituados, vou fazer uma referência com o Corinthians, vocês vão entender. Porque quando o Thiago Nunes chega no Corinthians, ele chega pra mudar o estilo de jogo do Corinthians, que é um estilo de contra-ataque. Fazer, jogar reativo e... E aí quando chega o Thiago Nunes, ele não consegue mudar, porque é o DNA do clube, né? Uma coisa é o Santos, que joga ofensivo, uma coisa é o Flamengo, que joga ofensivo, outra coisa é o Corinthians, que tem esse DNA defensivo. O Thiago Nunes chega e não consegue fazer. É diferente do Simeone, que já tá ali, já tá tudo estabilizado. Cara, fazer isso é uma missão, assim, muito difícil. É uma decisão, assim, muito difícil. Eu, cara, é foda. Porque tem que ver também como tá a torcida nessa coisa, né? E o que os caras querem, né? Exato. Tipo, porra, o Simeone já levou o Atlético ao máximo que conseguiu, que foi 90 mais 2 pra ganhar a porra da Champions, meu Deus. Não. Deu abrogação, né? Mas não, mais longe foi não ir pra abrogação, né? Porque se não fosse, era campeão. E porque o Gris me errou o pênalti também, né? Nossa, eu lembro disso. O que eu torci pro Gris me perder? Cara, mas mudar é uma filosofia, é filosofia isso. Sim, é filosofia. É identidade, é. Uma identidade do clube é muito diferente. Eu não sei responder, cara. Eles não vão jogar mais bonito que o Real Madrid, no sentido que é o estilo do Real Madrid desde sempre. E vai competir mais sem o Simeone? Não, então. E o Atlético, assim, o DNA torcida, né? É o time de raça, é o time maluco, porra, que vai brigar, que vai lutar, que vai, sabe? Eu acho muito difícil eles mandarem embora. Acho muito difícil. Porque ele renovou recentemente, e assim, é o cara que mudou a história do clube. Então eu acho que aceita isso e reestrutura o time. Mas você, farei o quê? Você. Então, o que eu acho... Eu, Matheus, cara, é porque eu tava falando isso ontem no Friula. Cara, eu gosto muito, particularmente, do Simeone. Eu gosto muito dele. Eu gosto desse estilo dele. Só que o time que ele tá, não é feito pra fazer isso. Sim, entendo. O time que tem o João Félix e Morata na frente, é o time mais morto possível no sentido de raça. Não é o time que briga. Eu acho que eu manteria o Simeone no sentido de, cara, é o cara que a gente quer? Eu acho que a gente tem que chegar num consenso ali com a galera, é o cara que a gente quer? É esse estilo que a gente vai manter? Porque se eu vou manter o estilo, tem que manter o Simeone pra mim. Se quer mudar o estilo, aí eu ia talvez no Gagliardo. Tá, é porque aí também envolve todo o planejamento de contratação, de quem vai chegar. E a transição da parada, como é que vai ser. Paciência da torcida. Só que o Gagliardo, ele tem a briga do Simeone, ele tem o DNA do Atlético de Madrid, mas ele joga mais pra frente. Não quer dizer que ele joga bonito pra caralho, que também não é assim. Mas ele joga mais pra frente. Então eu acho que, assim, vai... Eu não sei, porque eu acho que isso aí vai muito do feeling bastidor. O que que tá acontecendo aqui? Tem cara brigando? A galera não aguenta mais ele? Ou foi tipo, mano, bateu no teto com esses jogadores? Eu acho que pode... Aí vai depender disso, no meu ponto de vista ali. Mas loucura, pra mim, não passar pra Liga e Europa é um absurdo. Não, é um vexame, pô. A palavra é essa, um vexame. Aí no... Você tiraria ou manteria? Eu acho que manteria, cara. Porque, sei lá... Beleza, você falou que 14 anos, né? É, são 14 anos quase. Eu não consigo enxergar o Atlético de Madrid jogando de outra maneira. Esse é o problema. E nem sem o Simeone. Talvez seja falta de capacidade minha. Talvez seja falta de capacidade minha e alguém que tenha uma visão que consiga ver o Atlético de Madrid jogando de outra forma, trocaria. Mas eu não trocaria, não. É igual você pegar o Argentino e pedir pra jogar bonito, velho. O que é o Simeone? É muita identidade do clube, né? Seguindo aqui, grupo C. E outra coisa, assim... Quem é o presidente louco que vai querer ser o cara que tirou o Simeone? Isso aí... É porque a responsabilidade é inteira dele, né? De tudo que vem... Não, podia ser uma coisa do Simeone chegar e falar, não, o tempo aqui deu. Mas difícil, né? E ele renovou, né? É claro. Ser o cara que mandou o ídolo embora... Isso aí é complicado, complicado. Mas assim, é um cara que você, fazendo uma renovação de jogadores, não é um cara mais aproveitável? Será que é meio ultrapassado o futebol dele? Por isso que a gente tem essa discussão hoje? Claro que não. Tanto que no ano passado, ele fez o Guardiola ter que retrancar. Ele fez o Guardiola fazer o que ele jamais queria fazer, pô. Espera aí, eu tenho uma teoria sobre esse jogo, que eu acho que o Guardiola fez isso de sacanagem. Não. Eu acho que ele fez de sacanagem só pra ganhar, claro, porque o Guardiola é pico e ele ganha do jeito que ele quiser, basicamente. A não ser do Real Madrid. Mas aí ele falou, não, o Simeone não é o homem retranque e tal, vamos ver se ele gosta do remédio dele. Vamos ver se ele gosta do remédio dele. Deu. É, mas quase não deu. Quase não deu, tudo bem, mas deu. Mas o que eu acho do Simeone é assim. Ele é exatamente aquela frase, muitos não vão gostar, mas ele você tem que respeitar, porque o que ele faz quando o time dele é muito pior, brigar, incomodar um time melhor, é muito difícil. Ele tem um problema em relação, principalmente agora, nesses últimos anos, em relação ao protagonismo no futebol. Mas, cara, você vai esperar mais o que lá atrás? Ele acabou de ganhar, ano passado, o campeonato espanhol, ano retrasado, né? Ano passado, porque era a última temporada retrasada. Então, assim, acho difícil você falar que o cara não... Falar, pô, o cara é ultrapassado. É, mas porque aqui rola muito. Inclusive, um treinador muito grande, né? Fizeram com o Felipão nos últimos tempos. Fazem sempre. Fazem sempre isso, então... É, pois é.